No papo de redação dessa semana a gente vai tocar no assunto do abafamento das críticas que o Richard Harmussen sofreu na semana passada. Vamos falar de novo, mais uma vez, sobre o lixo do Everest, dessa vez com umas imagens um pouco mais impactantes e falar sobre um festival, um curioso festival de cinema que vai acontecer na Áustria. Vamos nessa! Assim como a gente faz em todos os vídeos, a gente vai fazer os agradecimentos agora. A gente vai fazer um agradecimento especial para a Fabiana Tavares. Ela deixou um recado muito carinhoso para a gente, elogiando a transparência que a gente tem, o cuidado que a gente tem em responder algumas coisas, de chamar a atenção de gente que não está lendo as notícias, não está lendo o artigo. Fabiana, muito obrigado pelo seu recado. Saiba que a gente tem um compromisso aqui sempre de trazer as notícias, trazer para você os principais artigos para que cada vez mais o site fique completo. Se a gente não estiver tendo essa fidelidade canina, você pode deixar a mensagem, tanto você, Fabiana, como qualquer pessoa, cobrar da gente para a gente ter a fidelidade canina aos fatos. Não só ficar elogiando o X e omitindo notícia de Y. A gente queria agradecer também a mensagem da Vanessa Carla, que ela deixou no site, falando que ela achou muito interessante o aplicativo que a gente sugeriu no vídeo da semana passada. Então, se você quiser saber mais sobre o aplicativo, quiser baixar o aplicativo, quiser usar o aplicativo, acessa o vídeo da semana passada que a gente deixa o link aqui. A sugestão dessa semana que a gente tem é o site de montanhismo e geografia da Yara de Melo. A Yara de Melo é lá de Santa Catarina, é lá de Joinville e ela é doutoranda em geografia. Então, ela trata um aspecto mais científico do montanhismo e da geografia também. Ele é muito interessante. Quem gosta de ler artigo técnico, aconselho bastante o link para o site dela, está aqui embaixo. Recomendo você entrar. Ainda não está muito cheio de artigos, tem poucos, começou faz pouco tempo, mas os artigos são muito completos. A outra sugestão da semana é o site VDIF, é um site americano que procura passar ensinamentos de técnicas de escalada, sobre estilos de escalada, por meio de desenhos de revista em quadrinhos. Todos os desenhos que eles fazem circulam bastante na internet, alguns viralizam, alguns sites dos Estados Unidos reproduzem o desenho. Para você ver os desenhos originais, você acessa o link aqui embaixo do VDIF. Eles também têm uma sessão de humor em que todos os desenhos realizados no site são muito bem-humorados, muito bem desenhados. Aconselho você acessar aqui embaixo, VDIF. Uma coisa que entrou no radar nosso essa semana foi o artigo escrito pela Clara Barros a respeito do Richard Harmussen. Quem é o Richard Harmussen? Ele é um biólogo, pelo menos ele diz que é biólogo especializado em vida selvagem, que esses programas dominicais todos fazem. Já passou na Globo, já passou na Record, já passou no SBT. Essas coisas que é de gosto duvidoso dele ficar maltratando os animais. Ele levantou pontos muito interessantes a respeito da ideologia e da idoneidade do Richard Harmussen. O artigo foi hábilmente abafado pelas grandes mídias e ele não saiu em lugar nenhum. Eu tive que dar uma procurada depois de ele ter saído nas timelines das redes sociais. O artigo é bastante interessante, ele joga uma luz nessas obscuridades, nessas pseudo-celebridades, nessas sub-celebridades que ficam famosas da noite para o dia sem fazer muita coisa relevante. Vale a pena ler o artigo da Clara e vale a pena, além de ler o artigo da Clara, compartilhar ele nas suas redes. Porque é muito importante a gente começar a questionar essas pessoas que, do nada, são famosas e, do nada, representam muito mal a comunidade outdoor. Mais um assunto, eu não queria voltar a bater nessa tecla, só que chegou no nosso radar algo tão estapafúrgio que não dava para ignorar. O que aconteceu? Saiu uma notícia num jornal espanhol a respeito do que é encontrado no lixo que tem no Everest. Todas as semanas, durante o período de temporada do Everest, a gente tocou no assunto daquela vergonha, daquela porcaria que existe lá, que é o lixo do Everest. É uma montanha de lixo que fica lá, sujando no topo da montanha. Não é que fica ali na esquina da sua casa por causa de uma greve de lixeiro. Fica lá no topo da montanha. Sabe o que encontraram no montanha de lixo do Everest? Um MacBook, isso mesmo. Tem um MacBook, um equipamento que custa muito caro, levaram lá no Everest e ele estragou. E a pessoa que estava utilizando esse equipamento, largou lá. No artigo também mostra as outras coisas que tem no lixo do Everest. Tanque de oxigênio, notebook deixado para trás, zilhões, zilhões de pilha, bateria, tudo largado lá, como se viesse um lixeiro, captasse aquilo e deixasse um lixão na sua cidade. Pois é, no lixo do Everest encontraram um notebook. Eu espero que não encontre um pote de açaí que uma certa Carina Oliane ficou tomando no pé da montanha e jogue ali igual ela faz na praia. Vamos ver se isso aparece lá no que vem. Para encerrar, eu queria falar sobre o festival de escalada que vai ter na Áustria, que vai ser realizado no dia 5 de junho. Tem como temática esse festival os anos 80, ou seja, essas roupas dos anos 80 que os escaladores usam nessas fotos antigas. Calça de laica, blusa rosa choque, tira na cabeça, tudo aquilo que muito provavelmente você vê nos seus pais, os seus tios usaram nos anos 80. Esse festival vai ser obrigatório usar roupa, vai ser bastante interessante e vai ser realizado no interior da Áustria, no dia 5 de junho. O link para o site, para as fotos que você pode olhar, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de assinar o canal, de clicar no sininho para você receber as notificações via e-mail. Dá like aqui embaixo, porque toda vez que alguém ou uma pessoa dá like ou mesmo deslike, você divulga o nosso vídeo para muita gente e faz todo mundo ter acesso ao nosso trabalho. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço, até semana que vem. Um abraço, até semana que vem.